Olá, eu sou a Adriana Seara Tirloni e vou apresentar o trabalho Impacto da Pandemia da Covid-19 nos Acidentes e Doenças do Trabalho em Abatedouros Brasileiros 2019 e 2020. Também participou desse estudo o doutor Diogo Cunha dos Reis, da Universidade Federal de Santa Catarina. Introdução. Então, havia necessidade de saber o ranking das atividades econômicas do Brasil em relação aos acidentes e doenças do trabalho. Além disso, também verificar o comportamento desses casos pré e pós-pandemia da Covid-19 no setor de frigoríficos. Objetivo. Analisar o impacto da pandemia da Covid-19 nos Acidentes e Doenças do Trabalho em Abatedouros Brasileiros no período de 2019 a 2020. Método. Então, esta pesquisa é um estudo ecológico descritivo transversal. Envolveu 670 atividades econômicas e o grupo econômico em foco nesse estudo foi o de abate e fabricação de produtos de carne, que nesse grupo constam 4 atividades econômicas com a classificação nacional de atividades econômicas, que nas 10-11, que são os bovinos, 10-12, suínos e aves, 10-13, que é a fabricação de produtos de carne e 10-20, o pescado. As variáveis investigadas foram acidentes do trabalho típico, doenças do trabalho, acidentes do trabalho sem comunicação e de acidentes de trabalho, que são as cátios. Essas variáveis foram obtidas no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, a EAT, de 2020. Outra variável foi a quantidade de trabalhadores em cada CNAE com vínculos ativos em 31 de dezembro de ambos os anos, e elas foram extraídas da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Esses dados são dados abertos obtidos no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Resultados. Nesta tabela, nós conseguimos verificar que no setor de abatedouros houve um aumento de 8,4% dos trabalhadores vinculados de 2019 a 2020. Em contrapartida, houve uma redução do número de acidentes de trabalho, de todos os tipos de acidentes de trabalho, de 8,5%, apesar de ter ocorrido um aumento de mais de 64% dos casos de doenças do trabalho. Já as subnotificações, houve uma redução de quase 47%. Em relação ao setor frigorífico, verificou-se que em 2019, o setor ocupou a terceira posição em número absoluto de acidentes de trabalho típicos e em 2020 ocupou a segunda posição, apesar da diminuição do número de acidentes de trabalho. Já de doenças do trabalho, em 2019 ocupou a segunda posição e em 2020 ocupou a quinta posição, apesar do aumento do número de doenças do trabalho. Já em relação à subnotificação, em ambos os anos, o setor de frigoríficos ocupou a quarta posição. A prevalência de acidentes de trabalho e doenças do trabalho, ela foi verificada em relação às atividades de abatedouros separadamente. Então, em relação aos acidentes de trabalho típicos, verificou-se que os bovinos ocuparam a sexta posição em 2019 e a sétima posição em 2020. E doenças do trabalho, a atividade econômica de aves e suínos ocupou a décima ectava posição em 2019 e a nona posição em 2020. Isso de 645 atividades econômicas com mais de mil trabalhadores vinculados. Conclui-se que houve uma redução no número de acidentes de trabalho notificados em frigoríficos em 2020, apesar do aumento dos casos de doenças do trabalho. O setor de frigoríficos, ele ocupou a quarta posição em subnotificações de acidentes de trabalho em ambos os anos. Os frigoríficos de bovinos, eles foram mais prevalentes em acidentes de trabalho típicos. E os frigoríficos de suínos e aves, eles foram mais prevalentes em doenças do trabalho. Então, a pandemia, ela causou impacto no número de doenças do trabalho em abatedouros no período avaliado. E a diminuição do total de acidentes de trabalho e redução das subnotificações de acidentes em 2020, elas devem ser relativizadas, considerando a situação atípica imposta pela pandemia e também a prática histórica de subnotificações pelas empresas no Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada.